Bom dia, turma do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Espero que vocês tenham se dado bem nas provas. Eu ainda não vi o resultado, porque eu gravo a aula sempre com antecedência. Vocês ainda estão fazendo as provas. E aí, vamos fazer a correção para a próxima semana? Então, nós vamos fazer a correção da página, capítulo 6, primeiro, Independência dos Estados Unidos. Nós vamos começar pela página 23. Então, vocês tinham que fazer interpretando documentos. E aí, lia o texto e depois respondi as perguntas, ok? De acordo com o texto, como a burguesia inglesa via os franceses? A burguesia inglesa via os franceses como um obstáculo à sua expansão comercial, marítima e colonial. Dois. O autor expressa no texto os objetivos dos ingleses ao imporem as leis aos colonos na América. Quais eram esses objetivos? Os objetivos eram garantir as vendas, os lucros e os impostos pagos pelos produtos de empresas inglesas, particularmente o chá. Por fim, o texto deixa claro que a insatisfação dos colonos por imposto era grande, mas chegou ao máximo com outra determinação da coroa inglesa. O que mais desagradou a eles? Quais colonos se sentiram mais prejudicados? Então, o que poderia ter mais desagradado essas pessoas? Garantir as vendas e os lucros e os impostos pagos pelos produtos de empresas inglesas, particularmente do chá, era uma das coisas que eles não gostaram, né? Nos territórios da Lusiana, tomadas da França, foram declarados da coroa e os colonos proibidos de pisar por lá. Uma senhora decepção, principalmente para os fazendeiros e criadores de gado do sul, que esperavam ocupar essas terras. Então, o que mais desagradou a eles é o último trecho do texto de vocês, tá? Começa no território da Lusiana, formados, tomados da França, que foram declarados pela colônia e os colonos proibidos de pisar lá. Foi uma decepção, né? Principalmente para os fazendeiros e criadores de gado do sul, que esperavam ocupar essas terras. Então, essa foi uma das maiores decepções deles. Na página 27, também era interpretando documentos, e aí tinha, vocês tinham que ler esse documento, e tinha uma resposta, uma pergunta embaixo. Quais dos pontos destacados na descrição você identifica como traços que ainda estão presentes entre os norte-americanos na atualidade? Então, vamos lá. A resposta é, a população norte-americana, desde o início, foi formada por um conjunto de pessoas, de várias nacionalidades diferentes. Primeiramente, contou com indígenas, ingleses, franceses e africanos. Com o passar do tempo, a variedade étnica só cresceu. Então, vocês ainda podem selecionar o fato norte-americano terem direcionado sua energia ao trabalho. Ok? Aí, nós vamos agora para a página 30. Era interpretando documentos, vocês também tinham que ler o documento e depois responder a questões embaixo. De acordo com o texto e com seus estudos, que relações podem ser estabelecidas entre as ideias iluministas e a luta dos habitantes das treze colônias pela independência? Os princípios de liberdade e de igualdade, difundidos pela filosofia iluminista, influenciaram as ideias dos colonos, em particular os da elite, e estimularam o questionamento como contra a dominação inglesa. Tanto a divisão de poderes como a garantia de liberdade de culto previsto na Constituição dos Estados Unidos, reforçavam a liberdade defendida pelos iluministas. B. Você já deve ter ouvido a frase A sua liberdade termina no ponto e que começa do outro. Que parte do texto expressa essa mesma ideia? A parte do texto é Na página 31, o que já conquistei, sobre a colonização inglesa das três colônias da América, responda. Por que a metrópole assumiu posições diferenciadas em relação ao domínio político das colônias do Norte e do Sul? E B. As colônias do Norte se beneficiaram da negligência salutar inglesa. Explique essa afirmação. Essas duas questões eu vou pegar para vocês, mas antes disso, vamos corrigir já a dois, que já está aqui, e no final eu pego essas. Neste capítulo foi mencionado a relação entre as ideias de John Locke e o processo de independência das três colônias. Localize no Caça-Palavras sete palavras-chave que se relacionam com esse tema. Então, as palavras-chave eram independência, Edade despisorpe, é uma palavra meio complicada, ela vem abaixo de independência, que está ao contrário. Então, prosperidade seria a palavra, e ela está ao contrário. Então, independência, como ela está aí embaixo, é ao contrário, é prosperidade. Depois, liberdade, depois felicidade, que também está ao contrário, então fica a Edade de Silefe. Mas é felicidade, iluminismo, rebelião e coloniais. Com relação à Guerra dos Sete Anos, assinale a alternativa que mostra o motivo que fez o conflito se estender para a América do Norte. Então, é a B, de bola, a disputa entre a Inglaterra e França pela posse de certas regiões do interior da América do Norte. Leia a afirmação a seguir e depois responda ao que é solicitado. Embora a Constituição dos Estados Unidos tenha se fundamentado em princípios do iluminismo, suas leis não garantiram a plena igualdade entre os indivíduos. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Sim, ela está correta. Porque, embora eles tenham uma Constituição e foi fundamentada nos princípios luministas, muita gente foi discriminada com essa Constituição, principalmente os negros. Então, ela não era igualitária para todas as pessoas. Então, tem diferença, sim. Então, vamos voltar às perguntas A e B, da página 31. Por que a metrópole assumiu posições diferenciadas em relação ao domínio político das colônias do Norte e do Sul? E a B, as colônias do Norte se beneficiaram da negligência salutar inglesa? Explique essa afirmação. Então, vamos lá. A. Por razões econômicas, ao passo que, no Norte, a produção por questões climáticas atendia ao mercado interno. No Sul, produzia-se para exportação, o que gerava mais lucros para a metrópole. A. B. A menor interferência da metrópole favoreceu a maior independência econômica e política para os colônias da região. Enquanto no Norte cultivava-se para o mercado interno, em pequenas propriedades do Sul, o cultivo era feito em grandes latifúndios e voltado ao mercado externo, com a utilização de mão de obra escrava. Lembra, logo no começo, a gente falou da demanda do Norte e do Sul. O Sul, eles eram escravocratas, eles produziam em grande escala, ao passo que no Norte, não. Era mão de obra familiar, eles não tinham escravos e eles produziam para o sustento deles. Por isso, essa diferença entre a Norte e o Sul. Espero que vocês tenham entendido, corrigidos, tá? E na próxima aula, capítulo novo, ok? Tchau, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.